Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Gente, lembrando agora, né, lembrando aí que tá disponível a nossa jornada Sussurro na Parede e com ela veio aqui mais um drop na Twitch, tá? Cadê aqui a nossa Sussurro na Parede? O que eu fiz quase agora. Rapaz, jornada bacana, viu? E eu vou trazer, na sequência de hoje, os primeiros vídeos, tá? Sobre não só o que eu achei interessante dessa jornada, mas também o que tem aqui interessante, beleza? Mas, então, lembrando isso aqui, né, a gente tem aqui um drop na Twitch disponível essa semana aqui, tá acontecendo um drop, termina hoje, tá? Termina hoje um drop e já abre outro, tá? Então se você não conseguiu pegar os itens, infelizmente hoje vai terminar o segundo drop. Deixa eu mostrar aqui no outro monitor aqui pra vocês. Tá aqui, ó. Como funciona, gente, tá? Então a gente tem aqui o evento, né, que são esses drops, que começa hoje no dia 15, beleza? 11 horas, eu não sei que hora que é, se é a tarde isso aqui, né? Que horário que é, gente? 11 a.m. e.t., tá? Ah, isso aqui é a tarde, isso aqui? E vai terminar dia 21. Bom, começa hoje e termina dia 21, beleza? O que você vai ganhar aqui, gente? Olha o drop aqui bacaninha. Como funciona? Eu tô em live na Twitch nesse exato momento, Você entra agora nesse momento, tá tendo uma gameplay, uma rádio gameplay, tá? É uma rádio minha aí que eu entro com as pessoas aí, tá tocando música. Você vai só entrar aqui na Twitch, vou deixar aqui embaixo pra vocês, aqui no descritivo do vídeo, o local. Show, o que você vai fazer? Você assiste assim a minha livezinha, você vai, na primeira hora que você assiste a live, tá vendo aqui, ó? Você vai ganhar o quê no primeiro drop, tá? Você vai ganhar uma forma, prontinha, beleza? Na segunda hora da live, você vai ganhar aqui um espaço de wireframe. E na sua terceira hora, você vai ganhar espaço de armas, beleza? Então esse drop começa hoje e vai até dia 21. Belezinha? Como você faz? Aqui vai continuar na Twitch, certo? Me segue na Twitch e você vai pegar e vai vincular a sua conta da Twitch no site do wireframe. No site do wireframe tem lá, vincular a conta da Twitch. Você assiste a nossa livezinha, vai ter uma barrinha preenchendo, tá? Assista a barrinha preenchendo, você clica lá e você vai resgatar a sua forminha aqui. Belezinha? Ah, e tem sorteio. Então, sorteando aqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui no outro monitor aqui, ó. É, rapaz, acho que não tem sorteio aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, antes de mais nada, né? Deixa eu só mostrar o link pra você aqui da minha live na Twitch. Cadê? Ó, Twitch, tá? É dan__robson, tá? Twitch.tv barra dan__robson, beleza? Geralmente você vai dar live das 18h até as 23h, mas esse ano aqui tá louco. A gente vai até o final aí, quase todo dia. E também a gente tá com o horário aí, full time praticamente, pra você pegar os seus drops. Show de bola? Bom, na nossa livezinha tem sorteios, tá? Fora o drop, você vai concorrer aos sorteios. Quer ver aqui, ó? Ah, tá, deixa eu pegar aqui no dois cantinhos aqui. Energizar. Aqui, ó. É Energize, né? Vamos colocar assim, ó. Energizar. Tá vendo aqui, ó? O Arcano Energize, tá até mais fácil pegar agora, gente. Vou fazer um vídeo hoje explicando sobre isso. No sorteio de hoje, né? Hoje é o terceiro sorteio. O ganhador ganha, tá? Um Energize no nível 1. São três Energize, entendeu? A gente vai até o dia 22 sorteando aqui. São 30 Energizes sendo sorteados. Começou anteontem. Ontem teve mais um sorteio. E hoje dá pra você participar. Como você faz? Assiste minha live, você ganha uns pontos. Esses pontos, você compra bilhete de sorteio. E aí você pode estar participando aí dos sorteios. E não só disso aqui, mas também todo dia tem sorteio de Warframe. De espaço de armas, essas coisinhas, tá? Só você colar nas nossas livesinhas. Beleza? Feito isso, tá? Então a gente espera você na nossa live. Show? E aí eu vou trazer aí o suzú na parede desses vídeos aí sobre... Rapaz, eu achei legal a jornada, hein? Eu achei legal a jornadinha, hein? Ó aqui, ó, tá? Tá aqui, ó. O suzú na parede aqui. Show de bola? Espero você na nossa live. Só entrar agora. Nesse outro momento, entrar agora. Tá rodando uma radiozinha lá. Já dá pra você juntar os pontinhos aí. E também você conseguir baixar os sorteios. Deixa eu ver aqui no vídeo. Até mais. Valeu, tchau. Aproveita aí, rapaz. A ideia tá de bom humor, a ideia. Dando... Chique, né? Dando vídeo de sorteio. Dando sorteio. Sorteio não. Dando drop pro pessoal, todo mundo aí. Falou? Deixa eu ver aqui no vídeo. Até mais. Valeu, tchau.